. A breve divisão, um minuto, conceda a palavra o deputado Sebastião Bala Rocha. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Presidente, eu falo aqui em nome da presidência da Comissão do Trabalho desta Casa. Para repudiar a atitude dos consórcios, construtores ou geradores de Belo Monte, Santo Antônio e Girau, E também do presidente da Eletrobras. Tínhamos audiência pública da Comissão do Trabalho convocada ontem para discutir as condições de trabalho, as relações de trabalho nesses canteiros de obras dessas construtoras, dessas hidrelétricas. E, infelizmente, nenhum dos consórcios mandou representante nem o presidente da Eletrobras. Encaminhei um ofício ao ministro Edson Lobão, alertando sobre o problema. E também, deixo aqui consignado, presidente, vou apresentar hoje outro requerimento para a nova audiência pública. Em caso de não comparecimento, nós vamos apresentar na Comissão do Trabalho um requerimento de convocação do ministro de Minas... Obrigado.